Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga, hoje tu vai ficar de boca aberta para o que eu tenho para te falar sobre esta planta. Esta planta tem um poder incrível para salvar e para transformar a tua vida do dia para a noite. Então vai anotando tudo que eu tenho para dizer para você, porque realmente esta planta é incrível e pode estar te ajudando muito, muito, muito mesmo. É o seguinte, graviola, para você que já fez a utilização da graviola, para você que tem conhecido sobre se curou da graviola de câncer ou de qualquer outro problema de saúde, deixe aqui no comentário agora, ou para você mesmo que faz a utilização da graviola, deixe aqui no comentário para você falar, Victor, eu faço a utilização da graviola para isso ou para aquilo, para a gente estar conversando, para a gente estar debatendo, para a gente estar sabendo que você também faz a utilização de uma forma orgânica, de uma forma bem natural para a tua vida, sem tantas contraindicações. Vou te falar uma coisa muito importante, neste vídeo você vai aprender quem deve e quem não deve tomar esse chá da graviola aqui, porque não é todas as pessoas no mundo que podem estar tomando chá da graviola, já já você vai estar sabendo disso. Diabetes, para você que tem diabetes tipo 1, tipo 2, ou diabetes bem em excesso, forte, e precisa dar uma quebrada, precisa dar uma estagnada de uma vez por todas na tua diabetes, isso vai te auxiliar, isso vai te ajudar incrivelmente mesmo, o chá da graviola vai te ajudar na diabetes. Hipertensão, para você que quer emagrecer de uma forma orgânica, de uma forma saudável, de uma forma sem tanta contraindicação, o chá dessa planta aqui é incrível, ela te ajuda incrivelmente nessa parte de emagrecimento. Câncer, vamos entrar nessa parte de câncer, porque muita gente tem estudado, é o seguinte, eu, Victor, tenho dois conhecidos, tanto câncer de mama e tanto câncer de próstata, foram curados através dessa poderosa planta, graças a Deus que ela existe, para estar ajudando muita gente. Outra coisa, artrite, artrose, para você que tem esses problemas vai te ajudar, furúnculos, asma, secreção pulmonar, cólica abdominal, cólica menstrual, diarreia, depressão. Meu querido amigo, minha amiga, nós somos o país que mais tem incidência de depressão aqui no nosso país. É o seguinte, o chá da planta de graviola vai te auxiliar, para você que se acaba em remédio, para você que toma tanto remédio para depressão, o chá da graviola vai te auxiliar de uma forma tão bacana, que você nunca imaginava na tua vida, porque às vezes você acaba no remédio, tem contraindicação, você toma um remédio para depressão, mas ao mesmo tempo afeta o cérebro, ou ao mesmo tempo afeta a dor de cabeça, ou qualquer outra coisa, o chá da graviola vai te auxiliar. Tá bom nessa parte? Inflamações, insônia, vermes e parasitas, vai te ajudar a emagrecer, gastrite, principalmente úlcera, para você que tem enxaqueca, gripe, alteração do colesterol, ele é um ótimo diurético, viu meu querido amigo, minha amiga, e vai te prevenir do câncer. Victor, eu não tenho câncer, mas eu devo tomar? Com certeza, meu querido amigo, minha amiga, mesmo que você não tenha o câncer, ele vai te prevenir do câncer. E mesmo que você não tenha o câncer e vai te prevenir, ele vai ajudar o teu sistema digestivo, vai ajudar o teu corpo em modo geral, porque com certeza o teu corpo é inflamado, meu querido. Alguma parte do teu corpo é inflamado, por quê? Mesmo que você não tome nenhum remédio forte, mesmo que você não coma nada assim forte, você toma refrigerante, você come hambúrguer, come qualquer outra coisa, que o seu corpo não está acostumado a acabar inflamando, tá bom? Então você deve tomar o chá da graviola. Victor, como é que a gente vai preparar o chá da graviola e quem é que não deve tomar o chá da graviola? Primeira coisa, contraindicação dessa planta é o seguinte, para quem tem pressão baixa, não deve tomar o chá, por quê Victor? Porque o chá baixa a pressão, tá bom? Por isso que é para hipertensão, quem tem pressão baixa não deve tomar e fazer utilização, porque senão vai cair mais a pressão e você pode ter prejudicação aí, depois você vai ter problema aí na tua vida e na tua saúde. Outra coisa, as mulheres na fase de amamentação ou grávidas, não devem estar tomando também aí o chá, tá bom? Agora como é que a gente vai utilizar? Muita gente está explicando aí de uma forma errada, às vezes é uma forma inadequada, às vezes é uma forma realmente certa, mas o que eu vou te passar agora aqui é a base de estudos, tá bom? Estudei bastante para passar essa dosagem para você de uma forma bacana, que é o seguinte, você vai pegar seis folhas, tá? Seis folhas da graviola verde, você pode fazer na folha seca também, mas dê prioridade para a verde, seis folhas dela para um litro de água, você vai pegar aquele litro de água, vai ferver, tá bom? Quando começar a soltar aquelas borbulhas, que não é ferver ainda, é começar a entrar na parte de fervura, você coloca essas seis folhas lavadas, tá bom? Higienizadas, dentro da água, apague o fogo e tampe, tá bom? Não deixe ferver mais do que isso, não deixe ferver as folhas, deixa na parte de infusão. Passado 15, 20 minutos, você destampe aquela panelinha, coloque numa garrafa pet de um litro e aí você coloca dentro da geladeira, tá bom? Espere esfriar um pouquinho e aí você consegue estar tomando o dia todo. Tome o dia todo, não deixe para tomar amanhã. Fez hoje, tome hoje. Fez amanhã, tome amanhã. Nunca deixe passar um dia para o outro, tá bom? Então, essa é uma forma bem bacana para você ter uma planta em casa de sucesso que às vezes você tem na tua casa e você nem sabe, nunca imaginava que a folha da graviola é tão poderosa para a tua vida que às vezes você corre na farmácia rápido, rápido e às vezes a cura está no teu quintal, às vezes a cura está perto de você e você às vezes morre sem saber da cura da tua vida, tá bom? Então, compartilha este vídeo com aquele querido amigo que você sabe que está precisando de um vídeo desse, escutar essas palavras e é lógico, compartilhe, deixa o teu like, comentário aí para você falar, vê que eu consegui me curar disso e disso. Até a próxima e um grande abraço!